Bom pessoal, então continuando aqui o nosso curso de imagem C, vamos falar sobre sequências de escape. Bom, a ideia é a seguinte, a maior parte dos caracteres pode ser mostrada diretamente lá no console quando você utiliza a função printf. Então os números e as letras do seu teclado e vários dos símbolos são mostrados diretamente. Porém, há alguns caracteres que precisam de uma formatação especial para que possam ser exibidos. Por exemplo, as aspas duplas ou a barra invertida. E alguns outros caracteres de controle, como por exemplo a tabulação, o símbolo de porcentagem, até mesmo o enter para trocar de linha, também vão precisar de caracteres especiais para serem exibidos. E esses caracteres a gente vai chamar de sequências de escape. A sequência de escape é representada por uma barra invertida seguida por um caractere de escape. Vamos ver uma tabelinha aqui com algumas das sequências de escape mais comuns e os seus significados. Então olha só, se você quiser mostrar na saída uma aspa simples, você precisa usar a barra invertida seguida da aspa simples. Você deve lembrar que a aspa simples é utilizada quando você quer exibir um caractere solitário, uma string de um caractere só. Então para que o sistema interprete a aspa simples como aspa simples e não como indicação de um caractere, você utiliza a sequência de escape. Mesma coisa para a aspa dupla, para o ponto de interrogação e a própria barra invertida. Se eu quiser que apareça na tela uma barra invertida, ao invés de um caractere de escape, eu preciso colocar duas barras invertidas. A primeira é para indicar que se trata de um caractere de escape e a segunda é o próprio caractere que vai ser exibido. Se eu quiser mudar de linha, depois de preencher uma linha com texto, se eu quiser que o cursor vá automaticamente para a linha de baixo, para o comecinho da linha de baixo, eu utilizo esse caractere de escape e o barra n, que você já viu a gente utilizando várias vezes aqui nos nossos programas. E o barra r, ele também coloca o cursor no início de uma linha, só que da linha atual. Então ele escreve até o final da linha e volta o cursor para o começo da mesma linha. Se você quiser exibir, eu inseri uma tabulação horizontal, é o barra T, uma tabulação na vertical, você vai utilizar o barra V, e temos até uma sequência de escape interessante que é um sinal sonoro, um BIP. Então o seu computador emite um sinalzinho sonoro, é um apitinho, quando você utiliza a sequência de escape, barra A. Então vamos ver esses exemplos aqui, esses caractere de escape em exemplos, aqui na linguagem C, utilizando o CodeBlocks. Eu tenho aqui um programinha já digitado, que consiste em vários printf's, ele vai imprimir várias frases, aspa simples, aspa dupla, interrogação, etc. São os nomes dos caracteres de escape e o caractere de escape em si. Então se eu quiser escrever na tela uma aspa simples, eu vou utilizar a barra invertida aspa simples, para aspa dupla, uma coisa, e assim por diante, para cada um dos caracteres que a gente está vendo. Em vez de que eu utilizei o barra N em todos, que é para mudar de linha, depois de escrever a informação que eu quero em uma linha. Em vez de que o barra N provavelmente é o mais utilizado de todos. Vamos executar então esse programinha? Apilando, executando, está aqui. Vou colocar aqui no ladinho. Então aspa simples, mostrou a aspinha, mostrou a aspa dupla, mostrou a interrogação, mostrou a barra invertida. E o mudar de linha? Obviamente não mostra nada, ele muda de linha, veja que tem uma linha em branco aqui embaixo. A tabulação? Olha só, a palavra tabulado eu escrevi depois de colocar o caractere barra T. Então em vez de vir logo na sequência, ele pulou uma tabulação completa, como se eu tivesse dado um toque na teclinha tab. Cursor no início da linha, que é o barra R. Olha que interessante. Então ele escreveu toda a minha linha de texto, quando chegou no finalzinho, o caractere barra R, ele voltou para o começo da linha. Veja que apagou o primeiro caractere, inclusive, a letra C maiúscula. E o sinal sonoro, ele deu um apitinho aqui quando eu liguei, quando eu executei o programa, acho que não deu para você escutar, mas se você executar aí no seu sistema, liga a caixinha de som, executa e você vai ouvir o sinal sonoro, um apitinho bem simples. Beleza? Então é isso aí pessoal. Quando você quiser exibir na saída um desses caracteres especiais, utilize as sequências de escape. Ok? No próximo vídeo vamos falar sobre a função scanf, ou scanf, que é utilizada para que a gente possa obter dados digitados no teclado para que sejam processados no nosso programa. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso grupo de estúdios no Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.